Oi, 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 gente! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Dani, terapeuta holística, terapeuta da Tahirin, terapeuta de arquétipos, taróloga, estudante de aromaterapia. E hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês de por que que a nossa vida vira de cabeça pra baixo, vira uma bagunça. Quando a gente começa a fazer a oração de São Miguel ou roupa no pono ou qualquer técnica ou estratégia pra mudar a nossa vida. Dani, por que eu tô aqui tentando mudar? Eu tô tentando me conectar com algo maior pra melhorar e a coisa parece que desandou. A coisa parece que foi pra trás. Eu não tô entendendo por que que isso tá acontecendo, né? Porque eu tô aqui com a minha oração, vocês sabem, já tem vários vídeos da oração de São Miguel. Essa semana eu não fiz, né? Essa semana eu soltei um pouco as técnicas, as cartas e as orações e roupa no pono, né? Soltei um pouco, dei um passinho pra trás, mas vou retomar assim, né? É uma oração que eu gosto muito de fazer e uma oração que mudou muito a minha vida, mudou a minha mentalidade, mudou a minha forma de vestir, mudou o meu corte de cabelo, mudou pessoas, mudou o ambiente. Nossa, mudança muito grande. Só que antes da organização, agora que a minha vida tá começando a ir pro trilho de novo, agora que eu tô me encontrando nos meus estudos, nas coisas que eu aprendo, no meu posicionamento, mas antes tava uma bagunça. Uma bagunça interna, antes de tudo, e uma bagunça do lado de fora. Porque a sensação que a gente tem quando a nossa vida tá em processo de mudança, é que a gente olha pras pessoas, a gente olha pras coisas, a gente olha pro nosso trabalho e parece que a gente não se identifica com nada. Parece que a gente não sente aquele assim, assento. Parece que você tá numa vida que não é sua, nada te satisfaz. É uma inquietação. Por quê? Quando a gente entra num processo de mudança, né? Por exemplo, a oração, tem um vídeo aqui que eu falo detalhadamente passos da oração, né? O que diz a oração e por que que ela muda tanto a vida. Mas vamos trazer pro mundo físico pra gente entender melhor. Quando a gente tá mudando de casa, o que que acontece? Uma bagunça. Por quê? Porque a gente tem que tirar tudo do lugar. A gente tira guarda-roupa do lugar, a gente tira as roupas, a gente tira os armários, a gente tira os móveis, a gente tira, a gente começa a empacotar tudo, a gente começa a enxergar o que a gente tem quando a gente tá mudando de casa. Eu já mudei muito de casa, né? Então o que que a gente começa a ver? A gente começa a ter consciência do que tem dentro da nossa casa e aí a gente começa a ver o tamanho do caminhão que a gente precisa pra carregar tudo aquilo e a gente começa a ver que tem coisas que a gente já não quer mais e é aquele momento que a gente começa a desapegar. Sempre que eu tô no processo de mudança de casa, é aqueles sacos e sacos de lixo de coisas que eu já não quero mais e que nem vou levar pra casa nova e é esse movimento que a gente faz, ou seja, é um movimento de bagunça. Quando você decide se mudar, quando você encontra uma nova casa, é um movimento de bagunça. É um movimento de você olhar, de você entrar dentro da sua casa e você começar a olhar, ver, empacotar. O que faz sentido pra ir pra casa nova. Quando a gente começa a fazer essas técnicas, né? A oração de São Miguel, roupa no ponto, nós somos chamadas pra olhar pra nossa vida. Nós somos chamadas pra olhar pras pessoas que estão na nossa vida. Nós somos chamadas pra olhar pro trabalho que a gente faz. Nós somos chamadas pra olhar pros ambientes que a gente frequenta, pra ver se eles se alinham, se eles estão conectados com a gente, se eles não estão, se a gente gosta, se a gente não gosta. Nós somos chamadas pra olhar pra gente. A oração de São Miguel é até como você se veste, você é chamada pra ver se você se reconecta com a imagem que você vê na frente do espelho. Você é chamada para estar dentro da sua vida, no caso da mudança, dentro da sua casa e olhar o que está fazendo parte da sua vida. E aí, nesse processo, você começa a perceber, você começa a sentir cada coisa e você começa a entender o que você precisa deixar. E deixar algumas coisas também gera uma bagunça, né? É aquele momento de, tipo, uai, tudo fora do lugar, porque é isso que essas técnicas fazem. Elas tiram as coisas do lugar, elas tiram coisas que estavam no nosso subconsciente aqui, armazenada, que faz a gente ter determinados comportamentos. Ela faz a gente enxergar aquela coisa que estava dentro do armário um tempão, que por anos você mora naquela casa e não mexeu. Mas agora que você vai se mudar, você tem que mexer, você tem que abrir aquele armário, você tem que tirar lá de dentro aquelas roupas que você nem lembrava que tinha, aqueles alimentos, de repente aqueles potes, aquelas panelas, aqueles copos, aquelas taças, você tem que tirar. E esses processos de limpeza, de mudança, de oração, faz a gente tirar. Então, quanto mais você resiste em tirar pessoas da sua vida, tem vídeos aqui que eu falo, né? Sobre as quatro mudanças que acontecem na oração de São Miguel. Se você resiste em tirar pessoas da sua vida, se você resiste em mudar de trabalho, se você resiste o chamado da mudança, ou seja, se você resiste, o que vai acontecer? É como se você alugasse uma casa nova pra uma vida nova, mas você ficasse morando na bagunça, porque você revirou tudo e você tá ali com o bracinho cruzado. A mudança não vai acontecer. Então, essa bagunça que acontece na nossa vida é pra gente olhar e pra gente, acima de tudo, tomar uma decisão do que vamos fazer com cada coisa que tiramos do armário, com cada coisa que o nosso subconsciente tá mostrando pra gente, sobre a gente, sobre os nossos gostos, sobre as pessoas que estão à nossa volta, sobre os lugares que a gente frequenta, essa bagunça é pra gente tomar uma decisão diferente. Você vai empacotar algumas coisas e vai botar fora, e você vai começar a separar o que você vai levar. E, às vezes, isso não é um processo rápido, porque a nossa vida, ela é cheia de várias coisas, né? De pessoas e, às vezes, projetos que você faz que não faz mais sentido, mas tá ali ocupando espaço. Ou seja, você vai ter que fazer esse realinhamento. E fazer esse realinhamento, a mudança, o começo da mudança é bagunça, é mexer, é tirar do lugar, é tomar consciência do que ocupa na vida. Depois que você começa a fazer esse processo de reorganizar, isso aqui não combina mais comigo, isso aqui sai, esse projeto não faz mais sentido, isso aqui, aí você começa a entrar num lugar de leveza, e aí você vai pra casa nova. Só que, quando a gente tá fazendo oração, quando a gente tá fazendo roupa no pono, a gente não sabe qual é essa casa nova, a gente não sabe qual é esse novo jeito que a gente se veste, a gente não sabe quem são os novos amigos que a gente vai conhecer. Ontem, por exemplo, eu conheci uma menina que ela é budista, de berço. E aí, ela tava preparando uma reunião pras mulheres, do grupo que ela faz parte, eu disse, nossa, olha só como mudou as pessoas com quem eu me relaciono. Mas, por muito tempo, como eu tive que esvaziar relações que já não tinham mais significado, que já não tinham mais sentido, como eu tive que esvaziar, eu fiquei muito tempo sozinha, fiquei muito tempo no limbo, sem ter com quem conversar, sem ter com quem dividir. Aí, depois que eu fiz isso, né, sem medo de deixar pra trás, você tem que deixar pra trás a velha casa, você tem que deixar pra trás velhas pessoas, amigos, hábitos, enfim. Aí, depois que eu fiz esse processo, agora eu estou colhendo os frutos dessa coragem de ter um novo posicionamento. E então, quando você começa o processo, você não sabe aonde você vai morar, o jeito que você vai vestir, as pessoas que você vai se encontrar, você não tem certeza. Entende? Você só confia e vai fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, é por isso que a nossa vida fica uma bagunça, é por isso que a nossa vida vira de cabeça pra baixo. Por quê? Porque a gente está abrindo os armários, essas orações e tudo isso, vai abrindo os armários e a gente precisa olhar. Quanto mais você demora pra olhar e tomar as decisões que precisa, mais a sua vida demora pra mudar e mais você fica nesse impasse. Mas a bagunça, o desconforto, o tudo fora do lugar é inevitável. Inevitável. Porque você não tem como ir pra uma outra casa sem tirar as coisas do lugar. E a vida tira mesmo as coisas do lugar pra que essa mudança venha a acontecer. Tá bom? Então, antes de você se ver plena, realizada, com tudo alinhado, vai ter bagunça sim, porque é o que antecede todo e qualquer processo de mudança. Assim como é fora, assim como é uma mudança no mundo físico, é uma mudança do lado de dentro. A gente passa por um desconforto, ai meu Deus, e agora? Ai não sei, ai não sei. É um não sei tão grande, não sei o que eu quero fazer. Não sei. Começa por aquilo que você sabe. Tem pessoas que você tem certeza que você não se conecta, você tem certeza que não torcem por você. E você mantém ali na sua vida, porque você não quer ser, ai que mal dizer não pra essa pessoa. Vai doer, vai doer. Tem pessoas que você ama e que você não se conecta, e ai você vai ter que deixar, né? Vai ter lugares que você frequenta e que você vê que você só tá indo porque todo mundo tá indo, mas você não se conecta mais. Você vai ter que deixar. Então, é uma atitude de coragem. E quanto mais rápido você vai alinhando aquilo que você já sabe que tem que ser feito, mais rápido essa mudança começa a acontecer na sua vida também. Tá bom? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha acalmado o seu coração, que você entenda que tá tudo bem, que a bagunça é inevitável, que esse conflito, essa confusão interna é inevitável, mas que logo, logo você vai começar a ver uma luzinha no fim do túnel, as coisas vão começar a clarear, as coisas vão começar a fazer sentido de novo, o seu trabalho vai começar a fazer sentido de novo, pessoas mais alinhadas, conectadas vão chegar pra você, tá? Mas a bagunça, ela tem que acontecer antes da mudança. Tá bom? Aqui na descrição tem cursos que você, né, que eu recomendo, e cursos meus também, o Caminho da Prosperidade, né? Tem várias alunas aí, onde eu ensino esse detox e esses processos aí do Caminho da Prosperidade, você será muito bem-vinda por lá. Tem muitos vídeos aqui no canal que também vão te ajudar no teu processo de desenvolvimento pessoal, arquétipos, prosperidade e tudo mais. Então já se inscreve, clique em gostei que você me ajuda muito, e a gente se vê então nos próximos vídeos.